Música Impebrar e representar os estudantes da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Esse é um dos objetivos do CALC, o Centro Acadêmico Luiz de Queiroz, que na noite desse 25 de maio inaugura oficialmente sua nova sede aqui na Avenida Centenário. Faz uns dois anos que a casa já foi adquirida já, e desde que foi comprada, a gente está num processo de reforma e de estruturação para poder acomodar melhor os estudantes aqui, e também para a gente. Então foi durante esse período, mais da minha gestão, do ano passado para cá, que a gente conseguiu desvincular bastante da antiga sede, que tinha muitas coisas lá, a mesa de sinuca, inclusive, que está aqui dentro, matérias históricas, os maquinários. Conseguimos também trazer um outro material que estava na escola para cá também. Então a gente está num processo e foi muito prazeroso, vamos dizer assim. Hoje é um dia muito especial, uma conquista, vamos dizer, que está realizando todo mundo aqui.